É, deixa eu compartilhar só um pouquinho com vocês, eu sempre falo o seguinte, quando você decide, né, ingressar em uma faculdade, em uma universidade, é muito bom quando você tem, quando você entra com o prazer de estudar, né, então assim, desde essa preparação que vocês têm, é muito importante você vibrar com cada conhecimento que você adquire, e desde criança eu fui assim, né, de vibrar com cada aprendizado que eu tinha, e o que foi que eu fiz da minha vida, né, meus pais eram bancários, e aí minha mãe ela foi professora, ela foi bancária, e aí a vida toda eu me criei, eu fui criado assistindo um programinha chamado Mundo de Bickman, e aí eu sugiro você depois olhar no YouTube, né, que era um cientista, um rato, né, e a sua auxiliar, e eles brincavam com uma linguagem muito fácil sobre ciências da natureza, então, por exemplo, com seis anos de idade, eu sabia diferenciar o que era uma fissão nuclear de uma fusão nuclear, eu sabia porque que o céu era azul, eu sabia como reciclar o papel, exatamente porque a linguagem era muito simples, e eu sugiro você assistir esse programinha, e aí de tanto assistir, ele passava na TVC, que era o canal 5, né, e aí toda tarde eu ficava na expectativa com um pacote creme cracker e um guaranazinho Antártica, esperando ali, né, o Mundo de Bickman, e aí isso me construiu, e aí quando eu terminei o ensino médio, eu lembro que meus pais queriam que eu fizesse medicina, né, eu sempre gostei muito de estudar, então a família com expectativa muito grande que eu ia ser o primeiro médico da família, né, e eu falei assim, papai, eu não quero fazer medicina, não, ele, o que é que você quer fazer, meu filho? Eu falei assim, eu quero fazer farmácia, aí ele, farmácia, e por que que você quer fazer farmácia? Eu falei, papai, o meu sonho é um dia desenvolver um medicamento, de forma que quando eu morrer, esse medicamento ele pode continuar e aí mostrar um pouco o quanto valioso é você estudar, e o quanto valioso é você produzir o conhecimento, e aí meu pai fez o quê? Não aceitou, e aí foi uma confusão grande na época, meu pai fez a minha inscrição, na época você pagava a inscrição, recebia a folha e marcava o curso, né, e meu pai marcou medicina, ele, ó, terminei de preencher e você vai fazer para medicina, eu falei, beleza papai, fui fazer a prova, e aí eu tinha feito uma boa prova, eu falei assim, rapaz, se eu passar, eu vou ter que cursar, eu só tenho uma chance de não cursar, eu não vou assinar o gabarito, no segundo domingo de prova, eu não assinei o gabarito, papai foi conferir o gabarito depois comigo, passava na rádio, lembra o Fábio Frota? O gabarito era na rádio, e meu pai conferindo comigo, o gabarito, ó, pá, 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 quando ele conferiu, ele disse assim, meu filho vai ser médico, você passou a pontuação, e eu falo assim, e eu, bem sério, né, ele vibre meu filho, aí eu falei, papai, teve um probleminha, eu não assinei o gabarito, ele, como é, você é um retardado, começou a confusão, e começou a confusão, né, aí ele, ó, eu não vou pagar mais cursinho para você, não, eu falei, não, papai, está certo, ele, você vai fazer o que da vida? Eu falei, nada, o senhor não vai pagar o cursinho para mim, não faz nada, aí eu fui fazer, aí o colégio tinha pago para fazer física, né, naquela época você fazia o vestibular, passeia em primeiro lugar, não sei o quê, aí eu passei para a física na estadual de Ceará, e para a engenharia mecatrônica no Instituto Federal, no IEF, aí ele disse, você vai fazer o quê? Eu falei, papai, eu vou fazer física, eu decidi, eu vou fazer física na UES e vou fazer engenharia mecatrônica no IEF, na época eu podia fazer os dois, né, e eu comecei a fazer física e engenharia mecatrônica, e aí, depois de um ano, eu disse, não, vou decidir minha vida, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou fazer biologia na UES, aí eu fui fazer biologia na UES, e aí depois eu fiz vestibular para farmácia na UFC, né, e eu lembro na época que meu pai falou assim, ó, vamos fazer uma aposta? Eu falei, vamos, se você for primeiro lugar geral, eu deixo você seguir o seu sonho e você fazer farmácia, eu falei, pois está fechado. Meu irmão, eu passei, eu fiz o ano todo de curso de física na engenharia, e aí 40 dias antes da prova do vestibular, eu peguei e resolvi me trancar e estudar. Eu estudava 18 horas por dia. O meu desafio não era passar, era vencer minha família. Eu perdi 25 quilos em 40 dias. Estou precisando fazer de novo para quebrar o meu irmão. Meu irmão, eu não sentia fome, eu não sentia fome, eu só queria vencer minha família. Essa era a maior motivação que eu tinha. Então eu buscava em um problema uma motivação. E aí quando sai o resultado da UFC na época, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu dava uma dor do meu pai. Tinha lá, primeiro lugar. Eu falei, pai, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para você. E a partir de agora, eu vou seguir meu sonho. E aí eu fiz farmácia, me formei, fiz biologia, me formei. Quando eu terminei tudo, minha paixão é química. E aí eu fui fazer o mestrado em química pela UFC, e no mestrado eu pude realizar meu grande sonho, que era desenvolver um fármaco. E esse fármaco, em breve, ele vai ser utilizado aí no tratamento contra o câncer de pele. Então assim, quando eu cheguei a esse ponto, eu falo assim, meu irmão, Deus é muito bom comigo. Porque se ele permitiu que a trajetória, ela muitas vezes tivesse complicações. A trajetória, ela teve muitas adversidades. A trajetória, muitas vezes eu chorei. Eu odiava física, velho. Eu odiava física. Eu fiz o curso de física durante um ano. Mas eu fiz o quê? Meu irmão, ou eu aprendo física, ou eu venço a física, ou ela me vence. Um dos dois. Eu não vou perder essa luta, não. E eu passava três horas estudando física, até conseguir aprender e fazer um bom número de questões. Então assim, invistam em vocês, tá? Busquem muitas vezes na adversidade que vocês, que vocês têm na vida. Pra que isso seja uma motivação, pra que você deixe algo na humanidade. Eu decidi ser professor exatamente porque é uma forma que eu tenho de transferir o conhecimento pro maior número de pessoas. E professor permite isso. Então assim, conhecimento a gente compartilha. Se você é bom em matemática e seu colega não é bom, ajude. ensine. Você vai aprender muito mais. E Deus vai te honrar muito mais por isso. Tá? Então vamos começar a química aí na página 95. Galerinha, se ligou comigo aí, ó. E a questão começa assim com você, ó. Não é difícil, olha que questãozinha atual, pra que você tenha na sua prova, ó. Não é difícil denúncias de postos que adulteram a gasolina com a adição de vários solventes, inclusive água. Há diversas análises que podem ser feitas para verificar a a composição do combustível vendido nos postos e algumas envolvem conceitos fundamentais da química. Olha, grifou isso aí, ó. Supondo que a gasolina comercial fosse constituída de apenas octano C8, H18, para verificar a presença de compostos adulterantes numa amostra homogênea de gasolina, são feitas análises das propriedades como. Então vem cá comigo, ó. Quando você fala em química, você tem o seguinte, o nosso estudo é exatamente com relação à matéria. Tudo que você vê é a base da química. Só que eu posso verificar o seguinte, a minha matéria, ela pode ser uma substância pura e a minha matéria, ela pode ser uma mistura. Por exemplo, se eu pego a água pura, a pressão de um ATM, a temperatura de fusão dela é quanto? Zero. E a de ebulição? Sem. Perceba o seguinte, é como se fosse o RG e o CPF dela. Somente a água tem a temperatura de fusão zero e a temperatura de ebulição sem. Mas nenhuma outra substância tem essa temperatura zero e sem. É como se fosse a identidade dela. Agora pensa assim comigo, se você adicionar sal à água, se adicionou sal, mexeu, dissolveu esse sal. Essa água vai ferver assim? Não. Ela ferve a uma temperatura o quê? Maior do que sem. Quando eu pego sal e dissolvo em água. A água congela a zero? Não. Ela congela a uma temperatura o quê? Menor do que zero. Tiago, quanto maior e quanto menor? Eu não sei. Depende da concentração de sal. Então, de forma o seguinte, ó. Quando eu tenho uma substância pura, o que é que eu falo pra você, ó. Que eu tenho propriedades que são bem definidas, ó. Eu tenho uma temperatura de fusão e eu tenho uma temperatura de ebulição. Se você reparar aqui comigo, ó. Durante o processo de fusão, a temperatura o quê, pessoal? Não muda, né? Permanece o quê? Constante. Durante o processo de ebulição, a temperatura também permanece o quê? Constante. Então, é o seguinte, ó. Se a tua substância for pura, os valores são bem definidos. Eu tenho uma temperatura de fusão e eu tenho uma temperatura o quê? De ebulição. Mas se você tem uma mistura, isso não vai ocorrer. Se você perceber aqui no gráfico agora, ó. Quando eu tenho uma mistura, o processo de fusão começa em uma temperatura e termina em outra. Eu não tenho uma temperatura de fusão. Eu tenho uma faixa o quê? De fusão. Da mesma forma aqui, ó. Quando eu pego o processo de ebulição, eu não tenho uma temperatura de ebulição. Eu tenho uma faixa de ebulição. Então, vem comigo. Fique só isso aí, ó. Quando eu tenho uma substância pura, propriedades bem definidas. Se eu tenho uma mistura, as propriedades o quê? Não são bem definidas. Aí eu pego agora a minha questão. Ele fala que a gasolina, considerando que a gasolina seja uma substância o quê, pessoal? Pura. Como é que eu consigo ver se ela está adulterada ou não? Aí é fácil. Se for substância pura, propriedades bem definidas. Se ela estiver adulterada, ela não vai ser pura. Vai ser o quê? Uma mistura. Então, as propriedades não serão o quê? Bem definidas. Aí eu vou para os itens, ó. Ele fala o seguinte. Letra A. Avaliação do odor da amostra. Bebê. Na química, isso não é muito recomendado, não. Eu quero saber a composição de água. Eu vou cheirar? Não. Cuidado com isso. Quando eu falo, por exemplo, no odor, quando eu falo no sabor, eu falo em propriedades organolépticas. E na química, você evita utilizar essas propriedades para identificar a substância. Um colega meu, por exemplo, perdeu 25% da visão porque ele manipulou um ácido de forma errada. Lá na UFC, ele pegou um frasco de ácido clorídrico, que é um ácido que é volátil, abriu e ficou olhando para ele. O vapor entrou em contato com os óleos, o ácido entrou em contato com a água, liberou o H+, e aí promoveu a queimadura da sua retina. E ele perdeu por manipular de forma errada. Então, na química, eu vou evitar cheirar, eu vou evitar colocar na boca, eu vou evitar tocar, porque eu posso me contaminar. Então, a letra A, isso aí não vai ser recomendado para você. Aí, só um parêntese. Quando eu era pequeno, o papai falava assim, meu filho, eu vou abastecer o carro. Eu falava, eu vou com o senhor. Eu adorava o cheiro de gasolina. Mas, Thiago, por que que o cheiro da gasolina, muitas vezes ele é bom? Aproveitar aí o contexto da questão. Quando o cara cheira gasolina, os derivados do petróleo, por exemplo, os hidrocarbonetos. Isso ocorre, por exemplo, quando você tem uma criança que ela está cheirando cola de sapateiro. É sério, o que eu vou falar agora é a questão de saúde pública. Entende comigo, ó. Quando você sente o cheiro da gasolina, você acaba se sentindo bem muitas vezes. Mas, por que? A gasolina, os componentes da gasolina, eles são depressores do sistema nervoso central. Quando você cheira a gasolina, ela permite a liberação de um neurotransmissor, que é um tal de GABA, que é o ácido gamma-aminobutírico. E quando esse neurotransmissor, ele é liberado, ele acaba deprimindo o sistema nervoso. Aí o cara vai cheirando, aquela lezeira, bom, o cara vai na outra vibe. Então, mas isso, lembrando, é altamente tóxico para você. Por que que uma criança, muitas vezes, cheira cola de sapateiro? Ela cheira para deprimir o sistema nervoso central dela e ela esquecer da fome. Então, quantas vezes a gente julga uma situação como essa? Então, muito cuidado com isso. Os hidrocarbonetos, eles promovem isso. Muitas vezes, por exemplo, eu vejo adolescentes cheirando o antitranspirante. O cara pega o antitranspirante e aí coloca no braço e cheira. No antitranspirante, você tem butano, que é exatamente o hidrocarboneto. E ele deprime o sistema nervoso central e acaba com a sua saúde. Então, muito cuidado com isso. Então, a letra A não vai rolar, não. Fazer o uso do cheiro aí, não rola. Letra B. Avaliação do preço do produto. Eu não posso fazer o julgamento a partir de... O cara pode colocar o preço que ele quiser. Então, é um absurdo. Letra C. Expeção visual da cor da amostra. Só se você for superman para fazer isso aí. Letra D. Medição do grau de compressibilidade. Compressibilidade, eu falo para gás. E a tua gasolina é o quê? Líquida. Aí, letra R. Medições dos pontos de fusão e ebulição. Perfeito. Então, lembre-se, ó. Para saber se tua amostra é pura ou impura, eu vou medir a temperatura de fusão e de ebulição. Então, nossa primeira questão, importantíssimo, letra E de Eva. Questão de número 2. E essa questão 2 me coloca assim, ó. Olha que questão prática também. Durante uma investigação criminal, o perito solicitou o exame das roupas da vítima. Para isso, ordenou o seguinte procedimento. Grifou isso aí, ó. Queimar totalmente uma amostra de tecido. Grifou o termo queimar. Recolher, grifou isso aí, ó. As cinzas em um frasco. Tratá-las com água destilada, agitar e filtrar. O resíduo obtido no filtro em estado de alta pureza é o constituinte desejado. O perito criminal estava procurando. Aí, ó. Letra A, perfume francês. Letra B, maconha. Letra C, cocaína. Letra D, o ouro em pó. Letra E, sangue. Galerinha, vem cá, ó. Quando você... Quando você... Abaixo, você... Abaixo, Senhor. Abaixo, Senhor. quando você pega essa questão, repare só o cara vai pegar uma amostra e vai promover aquilo quando você promove aquilo tudo que for orgânico vai se transformar em quem se transforma, se autorizar e vai embora e o que é que vai indicar? que são as ciências e agora vou associar um pouquinho na nossa cultura é muito comum o cara fazer o que? ele pega uma vegetação na tia, queima essa vegetação e as cinzas da vegetação acabam sendo nutrientes para a próxima vegetação então perceba o seguinte então perceba o seguinte quando você queima a vegetação, o que é que vai ficar lá? as cinzas e as cinzas vão ser formadas por metais o metal tem o alto ponto de fusão e o alto ponto o que? de ebulição então quando você queimar essa tua amostra pode ter certeza o que for orgânico vai embora mas o que for metálico o que? vai ficar e aí Tiago quando eu queimo a vegetação quais são os metais que estão presentes ali nas cinzas? o nome da família 1 qual é? metais o que? alcalinos Tiago de onde vem esse termo? a palavra álcali ela vem de cinza dos vegetais na construção da tabela periódica eles perceberam o seguinte que os elementos da família 1 eles eram encontrados nas cinzas dos vegetais daí veio a expressão álcali família 2 são os metais alcalinos terrosos são metais que são encontrados nas cinzas dos vegetais e onde? na terra então Tiago quando você queima a vegetação aquelas cinzas elas são ricas em elementos da família 1 e elementos da família 2 que são quem? que são os metais então perceba comigo o cara vai fazer essa análise e ele pega o tecido que vai ser examinado e promove a queima dele então Tiago o perito busca algo que é orgânico ou busca algo que é metálico ele vai buscar quem? o metálico aí vem comigo quando eu vou para os itens quem é o único metal que eu tenho aí? o ouro e lembrou comigo o seguinte o ouro ele é um metal que é nobre Tiago o que é isso? quando eu falo na química em ser nobre quer dizer o que? que ele é pouco reativo família 18 são os gases nobres essa nobreza então quer dizer o que? baixa reatividade na química eu tenho os metais que são nobres Tiago quais são os metais que são nobres? são os metais mais caros quais são? ouro prata é caro cobre é caro é não é à toa que aqui no Ceará o pessoal tem o hábito de roubar fio de alta tensão não sei se no seu bairro isso ocorre no meu é comum o pessoal rouba fio de alta tensão porque cobre é caro eu uso cobre para fazer por exemplo aliança aliança é formada por ouro, prata e cobre então ó ouro é caro prata é caro o mercúrio é caro a platina que eu uso em procedimentos cirúrgicos também é cara então não esqueça ouro, prata, cobre platina e mercúrio são os metais que são nobres então vem cá se o cara queimar esse tecido eu tenho uma certeza que o ouro não vai embora o ouro vai compor quem? as cinzas porque ele é metal e se é metal tem alto ponto de fusão alto ponto de ebulição e outro ponto não tem perigo o ouro reagir com quem? com o gás oxigênio exatamente pelo fato de ele ser um metal o que? nobre então por exemplo uma aliança ela não vai mudar de cor ao longo do tempo exatamente porque o ouro ele é um metal nobre tem dificuldade em sofrer o que? reação eu posso entrar no mar com a aliança tranquilamente porque eu tenho uma certeza que a aliança não vai reagir com nenhum componente daquela água Tiago e como é que o pessoal faz para traficar ouro? os caras fazem assim eles pegam ouro e jogam em uma tal de água régea água régea é uma combinação de dois ácidos o clorídrico e o nítrico que é o HCl e o HNO3 quando você joga o ouro na água régea você não vê mais o ouro essa água régea reage com o ouro e você não vê mais aí o cara transporta como se fosse água quando chega no destino os caras jogam zinco dentro o zinco reage e devolve os elétrons que o ouro perdeu aí você começa a formar o precipitado de ouro aí os caras filtram e comercializam é muitas vezes dessa forma que ocorre o tráfico de ouro outro ponto que chama atenção quando você pega no caso do ouro ele é o metal mais maleável e mais dúctil que existe o que é ser maleável formar lâminas e o que é ser dúctil formar fios então o ouro ele é o metal mais maleável ele é o metal mais dúctil e é o metal que apresenta uma baixa reatividade vamos ao garimpo o ouro é o único metal que não forma minério como assim Tiago eu vou em busca do ferro lá em Minas Gerais lá você vai encontrar a hematita que é uma combinação do ferro com quem? com o oxigênio é o minério de ferro eu vou em busca por exemplo do alumínio lá na região do Pará eu vou encontrar a bauxita que é uma combinação do alumínio com quem? com o oxigênio eu vou em busca da prata eu vou lá no sul do Brasil e eu vou pegar uma tal de argentita que é uma combinação da prata com enxofre eu vou em busca do chumbo eu me deparo com a galena que é uma combinação do chumbo com o enxofre mas o mercúrio ou no caso do ouro ele é o único metal que vive o que? só eu não tenho minério de ouro eu tenho uma pepita de ouro o que é que um garimpeiro faz pra saber se é ouro ou não? ele pega e morde ele pega a pepita coloca na boca e morde se for maleável é o ouro se se moldar o dente é ouro se não se moldar aí eu tenho uma tal de pirita que é uma combinação de ferro com enxofre a pirita e a pepita tem a mesma cor visualmente são iguais aí o cara pega a pirita e morde trinca se trincar aquilo não é ouro mas se se moldar o dente vai ser o que? ouro então não esqueça o ouro ele é o único metal que não forma minérios todos os outros irão formar tá exatamente porque o ouro tem uma reatividade o que? muito baixa então questão 2 nosso gabarito aí letra D de dedinho e aí vamos a questão de número 3 hoje sábado olha que imagem bonita a de cima né tô brincando bora olha que questãozinha saudável quem tem que suar é o chope não você esse é o slogan que um fabricante de chope encontrou para evidenciar as qualidades de seu produto uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chope recomenda que seu produto deva ser ingerido a uma grifo olha isso aí a uma baixa temperatura pode-se afirmar corretamente que o chope ao suar tem a sua temperatura então vem comigo essa imagem quando você pega por exemplo uma propaganda essa imagem é bem característica você vê a fumacinha saindo o cara abriu a tampa a fumacinha aqui e você vê que a garrafa está suando quando eu vejo essa imagem na minha mente já aparece o que está estupidamente gelada mas o que é que está ocorrendo aí então vem cá se você pega um copo com água e essa água está bem gelada e você deixa sobre a mesa você vai observar que o copo começa a suar o que é que está ocorrendo ali no ar atmosférico você tem o que você tem água na fase de vapor então ocorre mais ou menos assim o vapor de água que está presente no ar quando ele se depara com a superfície fria ele vai trocar calor com ela então o vapor vem aqui o vapor ele vem se depara com uma superfície fria troca calor com ela e ele condensa é mais ou menos assim ó de manhã cedo você acorda aí olha pro espelho e faz assim ó aí você põe o coraçãozinho né afim maria brega demais mas enfim o que é que está ocorrendo ali quando o vapor de ar quando o vapor de água presente no ar se depara com a superfície fria ele vai ceder calor pra essa superfície se você lembrar comigo da física o que é o calor é a energia em trânsito onde a energia sai do meio de maior temperatura para o meio de menor temperatura então Tiago o que é que está ocorrendo aqui na cerveja ó essas gotículas de água que são formadas aqui ó elas são frutos da condensação do vapor do vapor de água presente no ar e se você reparar comigo ó quando o vapor de água presente no ar ele entra em contato com a superfície fria ele vai trocar calor com ela e o vapor se transforma em quem pessoal líquido quando você sai do vapor e vai pro líquido raciocinou comigo você sai de um grau de agitação maior para um grau de agitação o que? menor se você sai de um grau de agitação maior para um de menor você vai perder energia então esse processo aqui ó que é o processo de condensação da água ele é um processo o que? exotérmico então perceba ó eu sou a molécula de água eu tô na fase de vapor quando eu entrar em contato vem aqui me ajudar o Fábio vamos supor que ele seja o chope tá e eu sou a molécula de água que vai rolar isso aqui ó na fase de vapor o meu grau de agitação é muito grande né? então ó o meu grau de agitação é muito grande então vem aqui ó e o Fábio é o chope aqui ó é o vidro o que é que vai ocorrer? quando eu entrar em contato com ele eu vou transferir energia pra ele e aí eu vou condensar então o que é que vai rolar aqui ó o que é que vai rolar outra coisa o que é que vai ocorrer aqui eu vou transferir parte do meu calor pro Fábio então vem cá a temperatura dele vai aumentar ou não vai? vai ele vai ficar fervendo ou não vai? vai então quando eu condensar aqui ó eu vou exatamente liberar calor pra ele então essa imagem que você vê vai fazer com que a bebida possa o que? esquentar porque o processo de condensação da água ele é um processo o que? exotérmico ele entra em contato com a superfície fria troca calor com ela e essa troca é liberando calor pra onde? pro chope tá? obrigado Fábio mais tarde a gente resolve isso aí então é o seguinte ó quando ele fala quando ele fala pra você aí ó o que é que vai ocorrer com o chope o chope vai esquentar pessoal exatamente porque esse processo ele é um processo o que? exotérmico mas vem cá a questão faz uma analogia com o suor eu estou fazendo uma atividade física e eu vou transpirar por que que o suor ele é importante para diminuir a temperatura corporal o que é que passa a ocorrer que eu começo a transpirar sobre a superfície da minha pele eu vou ter água líquida e essa água líquida ela vai vaporizar se o processo de condensação ele é exotérmico o processo de vaporização vai ser o que pessoal? endo então você vai transpirar a água líquida que está sobre a sua pele ela vai vaporizar e a vaporização da água rouba calor do meu corpo por isso que o suor é importante para regular quem? a sua temperatura corporal outro exemplo meio dia eu vou tomar um banho na praia do futuro o solzão apino eu mergulho quando eu saio da água eu sinto frio Tiago quer que justifique eu sentir frio meio dia um sol apino na praia do futuro porque minha pele está molhada a água líquida que está sobre a minha pele ela vai vaporizar e essa vaporização ela rouba calor do meu corpo me dando uma sensação de frio de manhã cedo que você vai passar um antitranspirante você agita né aí coloca aqui na acida você faz assim encolhe geladinho por que que fica por que que eu tenho essa sensação de gelado por que que quando as mulheres vão fazer as unhas que passam a acetona elas sentem né o frio exatamente porque a vaporização do solvente vai roubar calor do seu corpo alguém aqui quando criança pra passar febre tomou banho de álcool levanta o braço aí o Enem adora fazer isso né que é cultural minha mãe fazia o que que eu tinha febre ela pegava uma fralda com álcool e passava pelo meu corpo isso pra reduzir o quadro febril mas Tiago qual é a lógica disso o álcool ele vaporiza facilmente ou não pessoal que ele vaporiza ele rouba calor de quem do seu corpo reduzindo a sua temperatura corporal o Enem adora fazer isso justificar o senso comum mas vem cá esse procedimento ele não é mais recomendado pelo conselho federal de medicina principalmente com relação a crianças porque o álcool ele passa pela tua pele e ele pode entrar em contato com tua corrente sanguínea e isso traz prejuízos então não é mais recomendado mas culturalmente isso é feito recentemente minha filha foi internada e aí a febre dela não passava com a medicação reduzia um pouquinho mas não passava e a médica só podia fazer o exame de sangue quando a temperatura corporal estivesse normal e a médica fez o que paizinho pegue sua filha e dê um banho nela e assim eu fiz eu dei o banho e não enxuguei minha filha e aí a vaporização dessa água foi roubando o calor do corpo dela e o quadro febril foi o que sendo amenizado tá então vamos aí aos itens no comando a questão ele pede assim pode-se afirmar corretamente que o chope ao suar tem a sua temperatura o que pessoal aumentada né então a letra A e a letra C vou descartar a letra B me fala assim aumentada enquanto a evaporação do suor do corpo humano evita que sua temperatura diminua falso o suor evita que a sua temperatura corporal o que aumente então gabarito letra D de dado questão de número 4 filhinhos essa questão por favor marque ela aí bote o símbolo aí do vozão porque vai cair simbora aí tá bom brincadeira vamos lá foi mal o Fábio aí viu tamo junto tamo junto galerinha vamos lá simbora 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 essa questão do grafeno era tem um grau de importância absurdamente alto é muito comum tá e o nosso presidente já fez isso algumas vezes ele gravou alguns vídeos comentando sobre o grafeno já caiu na prova do Enem do ano passado e provavelmente você se depare com essa questão com essa temática novamente tá então por favor sinalize essa questão 4 aí comigo e ele fala assim segundo o artigo grafeno será o silício do século 21 do físico Carlos Alberto Santos publicado na edição online da revista Ciência Hoje o grafeno é uma forma de carbono uma folha com espessura de alguns átomos constituindo o que é conhecido como estrutura genuinamente bidimensional se for enrolada na forma de um canudo recebe o nome de nanotubo de carbono se for manipulado para formar uma bola é conhecido como folereno sobre o carbono e suas formas cristalinas assinale a única afirmação verdadeira bebê olhou para cá quando você fala no carbono primeiramente o que é alotropia é quando o mesmo elemento ele pode formar substâncias completamente o que diferentes o carbono por exemplo ele pode formar o grafite e ele pode formar o diamante grafite e diamante são as duas únicas alotropias naturais e tiago são duas substâncias totalmente diferentes vamos lá o grafite eu uso com qual finalidade número um eu uso para a escrita número dois eu uso o grafite como condutor elétrico chegar em casa corte uma pilha você pega uma pilha e corta ela ao meio você vai verificar que dentro dela tem um bastão de grafite porque o grafite é condutor elétrico e eu uso o grafite também com qual finalidade que o Enem já cobrou em 2015 segundo a aplicação por exemplo o zíper da minha calça emperrou aí eu pego um lápis e eu fico riscando o zíper o grafite ele é um excelente lubrificante lá em casa quando a chave começa a emperrar eu pego um estiletezinho raspo o grafite raspo o grafite e aí eu pego o grafite com a chave e enfio na fechadura o grafite ele é o melhor lubrificante que existe não íntimo tá pelo amor de Deus beleza então assim ó vamos lá aplicações do grafite escrita lubrificante e ele é utilizado como condutor elétrico o diamante ele é utilizado devido a sua alta dureza que é uma coisa dura uma coisa que risca outra tipo não é o grafite que risca o papel não é o papel que risca o grafite quem se desgasta não é o papel quem se desgasta é o grafite então o grafite tem uma baixa dureza ele é riscado facilmente agora quando você pega o diamante não ele risca tudo se eu quero fazer um corte em vidro eu uso uma espátula com diamante a Petrobras quando vai fazer perfuração de solos na ponta da sua estrutura ela utiliza diamante pra exatamente riscar a rocha então Tiago são compostos totalmente o que? diferentes só que o homem do grafite ele criou isso aqui ó o fullereno que tem um formato de uma esfera esse nome fullereno ele veio foi colocado em homenagem a um arquiteto alemão fuller que tudo que ele fazia tinha um formato de uma esfera e Tiago esse fullereno ele é utilizado hoje com qual finalidade? não sei se alguém aqui já teve na família um caso de câncer quando você por exemplo tem um câncer uma das formas de tratamento é a quimioterapia e na quimioterapia você faz uso de um fármaco para inibir a atividade mitótica então as células do tumor elas se multiplicam a uma velocidade muito grande então o quimioterapia ele vai reduzir essa atividade mitótica e por que que o cabelo cai Tiago? porque essa região do couro cabeludo ela tem uma atividade mitótica muito intensa e aí se você vai reduzir a mitose é natural que a nutrição do fio fique comprometida e aí os fios começam o que? a cair qual é a saída que eles estão tentando encontrar para resolver isso? o quimioterapico ele gera efeitos colaterais terríveis então qual é a saída Tiago? pegar o quimioterapico e jogar ele dentro aqui ó do fulereno aí eu pego o medicamento que está dentro desse fulereno e eu aplico diretamente do tumor o fulereno como é carbono ele é biocompatível e ele vai se desfazendo e liberando o fármaco dentro do tumor evitando que as células saudáveis absorvam esse quimioterapico então quando você falar no fulereno eu tenho o formato de uma esfera e eu utilizo esse cara no campo da medicina aí você tem o chamado nanotubo e o próprio não me fala por si né eu vou ter um tubo com uma espessura muito pequena nano é 10 a menos 9 aí repare só comigo se eu pego nossa apostila aqui do alcance e o microfone qual dos dois tem uma maior resistência? a apostila por exemplo se eu pegar a minha apostila e fizer isso aqui normal se eu aplicar a mesma força no microfone vai voar pedaço para todo canto olha como é que a tecnologia faz comigo esse nanotubo esse cara tem uma flexibilidade muito grande e essa flexibilidade é acompanhada por uma resistência mecânica absurdamente alta no Japão por exemplo muitos prédios a estrutura do prédio eles colocam nanotubo quando tem um terremoto o que é que ocorre? a estrutura por ser feita com nanotubo e cimento ela tem flexibilidade no terremoto faz isso aqui e a estrutura não racha então exatamente porque tem flexibilidade outro ponto vocês já viram por exemplo Donald Trump utilizar colete à prova de balas eu nunca vi o Obama e eu nunca vi Donald Trump utilizar colete à prova de bala mas porque o terno deles são à prova de bala eles são feitos com nanotubo e aí Tiago me dá leveza mantém a elegância com proteção então o nanotubo ele permite isso me dá uma resistência mecânica fora do comum outro ponto o nanotubo ele é excelente condutor de corrente elétrica então Tiago o nanotubo já está revolucionando aí muita coisa e esse lance por exemplo que eu fiz aqui com vocês de bater e não ocorrer nada com a apostila está inteirinha eu aprendi isso na prática eu aprendi cedo que flexibilidade me dava resistência eu sempre fui um garoto um pouquinho sonso na minha infância meu irmão eu aprontava que só eu adorava estudar mas volta e meia eu aprontava e teve uma vez que eu estava naquela época não tinha um whatsapp não tinha instagram não tinha nada e o cara ficava procurando coisa para fazer dentro de casa e aí eu brincando de baladeira estilingue aí eu subi na casa do motor e aí tinha o terreno que uma senhora criava 20 galinhas dona Sueli eu falei rapaz eu vou treinar aqui não estou fazendo nada peguei uma telha quebrei a telha e fiquei brincando de estilingue eu matei as 20 galinhas dela meu pai chega do trabalho dona Sueli estava na porta lá de casa seu Marcondes eu vim cobrar aqui as 20 galinhas ele cobra o que? as 20 galinhas e como assim eu não pedi nenhuma senhora não seu filho matou aquele gordinho estava lá em cima matou as 20 aí o Tiago fez isso peraí meu pai entrou muito sereno aí na casa tinha um terreninho ele meu filho vamos caminhar aqui comigo aí ele parou em frente o pé de goiabeira meu filho escolhe um galho aí e eu pequeno inocente meu irmão não papai eu mais fininho meu irmão papai tirou o galho bem fininho ele pronto eu vou dar em você até quebrar o galho meu irmão eu só contei até a 20 a porra do galho não quebrava não porque flexível se eu tivesse escolhido um galho pouco mais eu tinha levado só um e tinha quebrado aí cedo eu aprendi que flexibilidade me dá o que? resistência tá? então fica a dica aí filhos vamos lá ei voltou pra questão sim pra terminar falamos aí sobre o nanotubo lembrou ó o fullereno o nanotubo são oriundos do grafite e eles não são naturais eles são o que? artificiais aí surge o tal do grafeno bebê olha pra cá olha o grafite ó são várias laminas concorda? e o que é o grafeno? é uma única lâmina o grafeno ele revoluciona tudo por que Tiago? o grafeno ele é o melhor condutor de corrente elétrica do mundo uma bateria de celular com grafeno ela carrega em poucos minutos devido a alta condutividade elétrica dele ele é o melhor condutor além disso esse cara tem uma resistência absurda ele é 200 vezes mais resistente do que o aço as futuras telas de celular serão feitas com grafeno meu irmão tu vai querer quebrar a tela e não vai conseguir então isso aí no futuro meu irmão vai revolucionar outro ponto se você pegar por exemplo alguns vídeos no Youtube depois coloque lá armaduras com grafeno e aí o cara por exemplo utiliza proteção com grafeno o cara pega uma espada e tenta decepar o braço do cara não consegue a resistência mecânica dele é absurdamente alta qual é o problema? porque que o grafeno então ele não está tão presente no nosso dia a dia algumas raquetes de tênis já são feitas com grafeno então a durabilidade dela vai ser absurdamente alta o problema é que a tecnologia dele ainda é cara hoje aqui no Brasil lá em Minas Gerais na Universidade Federal de Minas Gerais nós temos o centro referencial de grafeno da América Latina então por exemplo um quilo de grafite ele custa um dólar se eu pegar um quilo de grafeno eu vou pra ordem de cem mil dólares então assim se transformar grafite que não tem muito valor em grafeno isso aí vai revolucionar o problema que a tecnologia ainda é cara as empresas de celulares elas estão fazendo essa busca por exemplo dificilmente a Apple ela venha com grafeno a Apple só tem duas patentes de produção de grafeno a Sony tem 30 o problema é que ainda a tecnologia é muito cara quem conseguir desenvolver grafeno a um custo menor aí sem dúvida vai despontar aí na parte de tecnologia porque não tem nada melhor do que o grafeno tá Tiago visualizamos aí vamos aos itens ó e ele me coloca assim ó deixa eu voltar aqui que eu quase que ia acabar então ele fala assim ó letra A as diversas estruturas como grafite diamante grafeno e fulereno são isótopos do carbono Tiago isótopos quer dizer o que mesmo número de prótons e não são lembrou quando eu falo em fulereno grafite diamante são formas o que pessoal alotrópicas alotropia é totalmente diferente de isótopos isótopos é quando eu estudo o átomo alotropia é quando eu tenho um elemento formando substâncias simples o que diferentes então risca isótopos e isso torna o item falso tá B o grafeno é tido como substituto do silício por ser um semicondutor ser mais existente e mais abundante na natureza falso na natureza só tem dois que são o que naturais claro né natureza natural foi mal quando eu falo em alotropia do carbono só tem duas formas naturais o grafite e o diamante o grafeno não é encontrado na natureza então letra B falso letra C a estrutura do grafeno apresenta átomos densamente compactados e hibridação do tipo sp2 filhinho olha pra cá bem ligeirinho ó cada átomo de carbono olha pra cá ó cada átomo de carbono ele está fazendo ligação com quantos outros átomos um dois três olhou pra mim quando o carbono ele está ligado a dois outros átomos a hibridação dele é do tipo sp se eu estou ligado a três outros átomos como é que fica sp1 p2 e se o carbono estiver ligado a quatro outros átomos como é que fica sp1 p2 p3 essa foi a estrutura que o enem colocou pra você no ano passado o que é que o aluno tinha que fazer ó meu irmão vamos contar aqui o carbono do grafeno ele está ligado a outros três ó então a hibridação dele vai ser de qual tipo sp2 então a letra c é coerente letra d a única forma cristalina do carbono que apresenta condutividade elétrica é o grafite não quais são os que são condutores grafite nanotube quem grafeno então gabarito letra c de casa filhinhos foi um prazer enorme conhecer vocês o meu instagram quem quiser lá tirar dúvidas comigo é arroba tiago biofarma tiago biofarma com th então arroba tiago biofarma me segue lá qualquer dúvida só trocar ideia foi um prazer um cheiro olá tiagão foi massa aquela experiência viu cara galera 15 minutinhos de intervalo fique à vontade né marque no relógio e aí voltaremos pra gente ter a nossa aula de linguagens com a professora sueli a nossa aula de linguagens E aí